Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural. Hoje eu quero falar pra você que gosta de abacate e até pra você que também não gosta. Sabia que você pode ter mais saúde consumindo pelo menos uma colher de sopa de abacate todos os dias? E o primeiro benefício é que ele pode aí prevenir doenças cardíacas. O abacate, por ser uma fruta rica em fitoesteróis, provenientes aí das gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, ajudam a diminuir os marcadores sanguíneos que aumentam os riscos de doenças cardíacas, reduzindo o colesterol total, os triglicerídeos e o colesterol ruim. Além disso, também favorece a síntese do bom colesterol, evitando o acúmulo de placa de gordura nas artérias e promovendo assim a saúde do seu coração. Outra dica importante, se você tem ou conhece alguém que tem pressão alta, compartilhe essa informação, pois o abacate controla a pressão alta. Bom, o abacate possui boas quantidades de potássio e magnésio, que são minerais importantes, que contribuem para reduzir pressão arterial. Uma vez que o potássio favorece a eliminação de sódio, através da urina e o magnésio, ajuda a aumentar a produção de óxido nítrico e também um composto que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Sendo também interessante, pra você que tem muito problema de varizes, Se você tem muitas varizes na perna, saiba que o abacate pode te ajudar justamente por fazer essa questão que nós falamos, a relaxar os vasos sanguíneos. Você pode perceber uma grande melhora nas suas varizes, tanto com sensação de peso e cansaço, como também nas aparências. Basta você consumir aí uma colher de sopa todos os dias de abacate. Sem contar que também previne o câncer, devido ao seu teor de antioxidante, como ômega 3 e vitamina C, A e E, o consumo regular do abacate, ajuda a neutralizar a formação de radicais livres no organismo e diminuir também o processo de estresse oxidativo. Além disso, o ácido oleico, que é um tipo de gordura monossaturada presente no abacate, exerce o efeito anti-inflamatório e anti-cancerígeno, pois pode induzir aí a morte das células tumorais. Pode também ajudar a diminuir o açúcar no sangue. O abacate é rico em gorduras boas, além de ser baixo em carboidratos e com boas quantidades de fibras, que torna aí um excelente fruta para ser consumidas tanto por pessoas que possuem pré-diabetes, quanto por pessoas que já têm diabetes. Pode ser também muito utilizado aí para você que sofre com algum problema aí, é de prisão de ventre, na hora de ir ao banheiro, saiba que o abacate, por ser rica em fibras, também pode te auxiliar com isso. Mas uma das funções do abacate me chamou a atenção, melhora o funcionamento cerebral. O principal benefício que estimula isso é o ômega 3. Olha quantos benefícios incríveis! Compartilha com mais pessoas, para que assim mais pessoas se fiquem também mais saudável. Curte esse vídeo, compartilha, inscreve no canal se for novo por aqui.